Mas dá uma olhada no apoio dela, gente, como é que tá? Olha como melhorou. Claro que ainda não tá totalmente segura, ó, tá sem as talas, dá pra ver as feridinhas, tá vendo? Ela falseia, mas o que era, né filha? A evolução tá sendo bem grande. A pessoa se joga no meio da comida e deita, vê se pode, eu não aguento essa Tiffany. Gente, eu vou mostrar pra vocês quem tá pelo primeiro dia solta no piquete, dá uma olhada nessa fofurice. Filha, você veio passear fora da sua baia, você tá solta no piquete, meu amor. É, olha essa pose. Ali, a dona Chanel, os outros bezerrinhos tomando sol, as mamães ali. E dona Tiffany aqui, né filha? Veio andando, hein, sozinha. Meu pai soltou, né, a gente sempre solta a Chanel pra poder passar e a Tiffany ficar presa. Só que hoje a Tiffany tava berrando muito e tal, e como ela já tá andando bem, meu pai falou, ah, vamos soltar, e aí soltou pra ver como ela reage, assim, né. E até agora tá super tranquila, curtindo o sol, coisa mais fofa. Ela é preguiçosa. Né, essa é preguiçosa? Vamos levantar? Levanta. Olha a mão dela como tá bem seco. Gente, isso aqui, ó, uma casca e já tá... Daqui a pouco já vai começar a vir cor e pelota seco, não tem nada de ferida, nem dói. Não tem nada de ferida, nem dói. E aí E aí E aí Oi Oh filha Vamos Vai Olha o jeito que pula, pai. Aí dói. Ai, que amor. E depois que a Tiffany conseguiu andar sozinha, mamar sozinha, até começar a pastar essa danada começou, a vida ficou muito mais simples, tanto pra ela como pra gente. A gente já não precisava mais ficar em cima preocupado se ela tava se alimentando ou não, por sinal ela engordou e cresceu, que foi uma beleza. E pra ela também poderia ter uma vida de bezerra normal e saudável. Acompanhava a mãe dela, a Chanel, pra onde é que a Chanel fosse nesse passo, e corria pra cima e pra baixo, tava sempre se divertindo e se alimentando, que é o mais importante. E claro que ela puxou pra mim, então é uma bezerra bem preguiçosa, isso até hoje, gente. Quando eu encontro com ela no passo, vira e mexe, ela tá deitada, descansando. Eu parei aqui agora pra me despedir da Tiffany, que depois desses dois meses, né, que ela já completou, ela já tá bem super saudável, tá gigante já. Já tá até começando a comer uns matinhos precocemente, porque, né, tinha que estar mamando na vaca, mas ela não para de mamar também. E meu pai vai levar ela pro pasto, as duas, né, a Tiffany e a Chanel vão pro pasto. Quando eu for pra lá, ou quando o Adriano for com meu pai, eu vou pedir pra tirar foto, eu mostro pra vocês. E agora a vida é normal, a vida que segue. Eu tô muito feliz, né, nós estamos muito satisfeitos de ter conseguido salvar essa vida, e dela tá tão perfeita. Eu tô muito feliz, e espero que vocês tenham gostado de acompanhar essa jornada. Ô, filha! Ô, meu amor! Você vai embora! Não tem nem palavras pra descrever esse momento, essa vitória de ver as duas juntas e saudáveis, né? É muita bênção mesmo. Ó, quem apareceu ali, gente, aqui, ó. Cadê, aqui? Baby Tiffany! E a dona Chanel ali. Que lindas! Vem, vem! É a Chanel, tem, né? Ai, filha! Aqui é a Chanel. Ó, quem tá ali. Ai, meu amor, você já tá uma vacona. Olha aqui, nem me ama mais. Olha o tamanho. Ai, filha! Ai, meu amor! Ai, princesa! Olha, passar por essa experiência foi algo realmente incrível, de muito amadurecimento, de muita fé, muito amor, assim. E eu realmente sou muito grata por ter passado por isso, por ter encontrado com a Chanel e com a Tiffany, que é a minha primeira vaca e minha primeira bezerra. E já foi, assim, uma história muito linda, de muita conquista. E poder gravar tudo isso, ter isso arquivado e poder compartilhar com vocês também. O tempo é passando e a gente nem percebe, né? Acabei de fazer as contas e a Tiffany nasceu no dia 27 de junho de 2017. Hoje já é dia 23 de março de 2018. Agora é dia 27, ela fecha nove meses. Então já tá gigante já. A Chanel já tá despachando ela. Tipo, minha filha, chega de mamar que eu não te quero mais o meu pé. Mas pra sempre ela vai ser a baby Tiffany. Eu adorei que, assim como eu, muitos de vocês também se apaixonaram pela Tiffany. E, gente, ela é irresistível. Tá linda, gorda, grande e saudável. Que é o que eu mais agradeço a Deus. Porque, gente, Deus é maravilhoso mesmo. Agradeço muito vocês por terem me acompanhado em todo esse tempo. E terem ficado tão ansiosos pra saber como tudo tava rolando. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Não esquece de se inscrever pra você não perder nenhum do nosso conteúdo. E ativa o bendito do sininho da notificação. Deixa o seu like, que é super importante pro YouTube saber que você gosta dos vídeos. E aí sim ele vai te entregar. Porque tá rolando um lance aí de não entregar os vídeos. Então, deixa o seu like pra garantir isso. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!